Se você quiser comprar a conta de Minecraft original no site, bem confiável e bem barato mesmo, velho, passa aqui na Minecraft História e a conta de Minecraft original full acessa aqui por R$29,99 e capa da Optifine por R$24,99, então não perde tempo, mano. Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG, é o Minecraft aqui de mais vídeo. É o seguinte, mano, é como se eu puder enviar isso aqui, normalmente, se ficar minigame, né? E hoje, mano, eu vim trazer pra vocês, normalmente, aquele mod, galera. Aquele mod que adiciona, basicamente, emojis aqui no seu Minecraft, velho. E dessa vez será esse aqui, mano, que eu vou jogar com vocês, se liga só, velho. Que engraçado, galera. No último vídeo, como vocês puderam ver, né, eu trouxe pra vocês da carinha de choro, né, e tudo mais. Aí eu perguntei pra vocês no vídeo se vocês tinham mais vídeo lá, né, com esse mod aqui e tudo mais, galera. E eu percebi que muitos de vocês, né, deixaram muito like lá, velho. O feedback do vídeo foi bom. Aí eu resolvi trazer novamente aqui pra vocês, beleza? E dessa vez será que, galera, com carinha de cocô, tá ligado? Que realmente fica muito engraçado, velho. Seguinte, esse mod aqui funciona da seguinte forma. É só a gente vir aqui, ó, digitar a barra emoji. Aqui a gente seleciona o emoji que a gente quiser, tá ligado? No último vídeo eu joguei com esse aqui, ó. Agora eu vou colocar esse aqui dessa vez, beleza, mano? E aqui a gente pode regular, tá ligado? Isso aqui é pra quando, tipo assim, é... É o tanto de hit que a gente dá nos caras, tá ligado? Pra poder aparecer, né, a animação do mod e tudo mais, mano. Tipo assim, eu coloco aqui no 2. Aí se eu colocar aqui no 2, velho, eu vou ter que dar 2 hits no cara pra aparecer essa carinha de bosta, tá ligado? E também esse aqui é o time, mano. Que no caso é o segundo que vai ficar com esse efeito e tudo mais, beleza? Então é isso, cara. Caso vocês queiram que eu traga mais vídeos assim com esse mod aqui no canal, velho. Peço que vocês deixem um likezão aí, tá? Deixa eu ver o canal se não for inscrito, velho. Ativa o sino. Esse mod aqui também é bem zoeiro, galera. É bem da hora, bem legal mesmo, tá, velho? E é isso, mano. Então vamos que vamos aqui se mais o relacionamento aqui numa partida, beleza? Que na moral, esse mod aqui é muito da hora, cara. Seguinte, galera. Cara, aqui no mapa cidade de ferro, velho. Eu vou deixar selecionado esse aqui, mano. E como vocês podem ver, se liga só. Eu deixei o combo e o time no 3, tá? O combo, como vocês já sabem, né? Eu tinha que explicar pra vocês no outro vídeo. É o tanto de hit, né? E tudo mais que a gente vai dar nos caras até aparecer o efeito. E o de baixo que é o time, é a durabilidade, tá ligado? Eu coloquei 3 segundos também, velho. Vai ficar 3 segundos de efeito, mano. Beleza, vamos matar esse cara aqui agora. Matamos o GG. Agora a gente se mata esse outro aqui, velho. Já apareceu a carinha de cocô na cara dele. Já foi, filhão. Sinto muito, mas teve que morrer. Agora a gente faz o seguinte, ó. Vamos ruxar? Que eu tenho que pegar os caras dele difíceis também, né, cara? Só bora então, mano. Eu também tô aqui de barra fake, velho. O motivo de eu estar de barra fake é pra mostrar melhor aqui o mod pra vocês e tudo mais, beleza? Porque com os inscritos aqui na partida não vai dar pra mostrar direito, né? Porque eu vou ficar por um tempo todo... Tudo mais, né, velho? Beleza, deixa eu matar logo esse cara. Que ele tá merecendo morrer, beleza. Só bora, mano. Relaxa que eu vou jogar só essa partida aqui de barra fake, beleza? As outras vão ser normais como sempre. E tá, velho. Deixa eu matar esse cara aqui agora, hein? Beleza, filhão. Nossa. Mano, a parada... Nossa, a parada desapareceu, velho. Achei que ia atrapalhar ele, mas não. Beleza, peguei o enderpul agora. GG. Pego isso, pá, tudo mais. Ih, falta só mais dano na partida ainda, mano. Esse pá tá precisando de vida, velho. Pra cozinhar a minha vida, tá ligado? Nossa, eu não consegui atrapalhar não, velho. Tá, vou matar esse cara. Nossa. Nossa, que isso, cara? Ô, louco. Tá, vou me salvar aqui, cara, antes que seja tarde. E agora eu vou pegar esse cara, velho. Eu tô bobeando aqui, velho. Tô me embolando com o meu teclado, galera. Meu Deus do céu, hoje eu não tô muito inspirado no Skyrise, não, velho. Nossa, o cara ainda tá atrás de mim, velho. Seu louco. Meu Deus. Sai fora. Vai ser chato. Tá, velho. Deixa eu prender mais um pouquinho aqui. Calma. Qual é que é dele? Ele tacou no Void? Eu não acredito nisso, galera. Fiquei dando um zoalinha no cara que ele tacou no Void, velho. Ô, louco. É isso aí, mano. Acho que é meio que mais uma partida, velho. Seguinte, vou deixar o Guerreirão selecionado. E só bora rushar aqui novamente, né, cara? Vamos aqui, galera. E seguinte, cara. Eu não sei se alguns de vocês vão achar esse mod aqui meio que ofensivo e tal, velho. Mas ele foi feito mais pela zoeira mesmo, tá ligado? Não é pra levar a sério não, beleza, mano? Isso aí. Só isso aí que eu queria falar com vocês, né? Porque alguns podem nem achar meio ofensivo e tal, velho. Quando você tá cubando o cara, apareceu com coisinha na cara deles. Não é xingando os caras, não, manos. Mas tá, velho. Deixa eu tacar esse aqui em mim. E beleza. Deixa eu pegar essa bússola também, cara. Que eu quero... Né, sair rushando loucamente louco. Insanamente insano. E beleza, né, cara? Speed zone é o esquema nessas partidas, galera. Já fica como? Ligeirão, tá ligado? E tá. Deixa o cara se matando ali, velho. Eu vou vir aqui pegar a parada. E agora eu mato o que sobrou aqui, ó. Nossa. É isso aí, filhão. Já apareceu coisinha na cara dele, galera. É isso aí, meu parceiro. Sinto muito, mas já fui. Deixa eu pegar aquele cara ali também, cara. Que eu quero matar ele. Meu Deus, o que é isso, velho? Ô, louco. Nossa. Meu Deus, tem outro cara aqui também, mano. Nossa. Matei? Não acredito. Eu matei o cara, galera. Mano, eu matei o cara. Nossa, velho. Eu dou o boquiou aqui sem querer, galera. Ô, louco. Que doideira foi essa, mano? Caraca, não me pergunte porque eu não sei, velho. Não me pergunte como eu fiz isso porque eu não sei. Mas beleza, né, cara? Deixa eu tacar isso aqui em mim. E eu vou tentar pegar esses dois caras que estão bobeando aqui, ó. Na ponta do Void. Nossa, se pá, um ali é hack, galera. Tô achando que um deles é hack. Acho que aquele ali é hack, ó. Que tá atrás de mim. Calma que eu vou pegar a distância dele pra já poder... Meio que regenerar a minha vida. E depois eu viro nele pra ver qual é que é, velho. Calma que eu vou vir aqui, ó. Bem de buenas. E será que ainda tem item aqui, velho? É, imaginei que não tinha, né? Só teve o bloco. E agora o esquema vai ser meio que fugir dele mesmo, galera. Até a minha vida é regenerar, tá ligado? E aí é meio que, né, rodeando aqui pelo Fist. A gente pega ele, vai. E tem suspeita também dele ser hack. Deixa eu tacar uma gola de frecha nele pra saber, velho. Ou talvez esteja lagado, né? Sei lá. Nossa. Calma aí que eu vou fugir um pouquinho, velho. Aqui minha vida não tá totalmente... Ah lá, ele é hacka mesmo. Meu Deus do céu, velho. Sai fora, filhão. Sai fora. Sai fora, meu fera. Vou matar ele na frechada, mano. Calma que eu vou fugir. Calma. Calma. Vou ficar fazendo isso. Correndo e tacando flash. Correndo e tacando flash, mano. Meu Deus. Se eu fosse um pouquinho melhor, né? Talvez daria certo. Nossa, não dá pra acertar, velho. Ah, mano. É muito chato, velho. Pior que minha vida agora vai regenerar mais. Calma aí que eu vou... Beleza. Ele ficou travado lá. Eu vou comer essa carne. Ele tá ali atrás, mano. Deixa eu começar a tacar a flash nele agora. Na verdade, ele foi lá pro outro lado, ó. Vou atrás dele. Pô, sacanagem, meu parceiro. Pô, que você tá usando hack, cara? Pô, tão fácil de jogar, filhão. Calma aí que eu vou continuar atacando flash. Que nem uma doida. Tô cheio de flash, né, velho. Não, na verdade tem só oito, mano. Meu Deus do céu. Nossa, ele tá corrigendo ele. Meu Deus. Nossa, quase que eu me mato. Agora ele vai me matar. Agora ele vai me matar. Calma. Calma que eu vou tacar coisa nele, velho. E ele vai tentar pegar o refil. Eu vou tentar pegar o refil daqui também, cara. Que vai que... Tem coisas boas, né? Speedzona, GG, pá, tudo mais. Agora eu vou vir aqui pra essa ilha, tá ligado? Vou colocar uma barreira aqui pra ele não vir... Atrás de mim. E tomara que eu consiga coisas boas aqui, cara. Que... Só assim mesmo pra matar esse cara, né, velho. E tá. Deixa eu comer mais isso, pá, tudo mais. E só bora, mano. Vamos tentar matar ele daqui logo de uma vez, cara. Que ele vai... Tentar pegar tudo, velho. Se ele pegar as partes P4 vai dar ruim, velho. Quase que eu me mato também. Nossa, não vai dar, galera. Ele tá muito OP, velho. Ele é aquele hack... Aquele tipo de hack shitadaço, tá ligado? Aqueles OPzão, mano. Calma que eu vou combar. Esse pai não tá com hack de knockback não, galera. Que sorte a nossa, velho. Meu Deus do céu. Nossa, ele voltou. Ah, tá zoando, mano. Você tá zoando com a minha cara, hein. Ainda é render, pô. Ué, ele sacou no Void? Qual é que é? Ô, parceiro. Ué, ele sacou no Void, galera? Mano. Cadê o cara? Eu vi ele sacou no Void aqui. Por que a unha não veio pra mim ainda? What the fuck? Será que bugou? Eu não acredito, galera. Ele tá vivo ainda, cara? Deixa eu pegar a bússola. A bússola tá apontando. Deixa eu ver. Acho que ele acertou o Enderpull. Ah, ele tá lá do outro lado, mano. Caraca, eu achei que o cara tinha atacado no Void, mas não. Ele tacou o Enderpull lá do outro lado, velho. Pô, que desgraçado, mano. Mas tá, vamos tacar isso na gente. E agora vamos tentar continuar matando. Ele vai. Agora ele se matou. Caraca, velho. Que hackzão trouxa, mano. GG. Mais uma partida, velho. É o seguinte. Eu acho que nessa partida aqui eu vou tentar... É... Colocar essa parada aqui no 2, tá ligado? Pra aparecer mais rápido e tal. Beleza, mano? Pra aparecer mais... Né? Mais fácil quando a gente irritar os caras. O efeitozinho da carinha, beleza? Bora lá então, filhão. A última partida do hackzão acabou se matando, né, velho? Hackzão mó isso, cês viram? O cara tava com um hack de Kill War, tá ligado? Que bom que ele não tava com a TKB, pelo menos, né, velho? Mas acabou que ele se matou do mesmo jeito. Isso foi bom pra nós que a gente não precisou fazer nada, né, cara? Beleza, deixa eu matar esse cara aqui agora, mano. Meu Deus. Isso aí, filhão. Já apareceu o Cocôzinho, já morreu. GG. Esse aqui vai tomar ovada na cara, filhão. Esse aqui já vai tomar o Nicombo também. Isso aí, já foi também. Agora a gente vai lá pro Fistizão, ó. E vamos ver qual é que é, né, parça? Ver se a gente consegue pegar itens melhores. Ender Paul passou direto, mano. Você é louco. Tá, calma aí que eu vou derrubar esse cara agora, hein? Peraí aqui, filhão. Nossa, eu tenho nem um ovo no cara, velho. Você acredita? Nossa, o cara caiu aqui embaixo. Meu Deus, os caras são doidos demais, velho. Mas tá, não dá nada, velho. Eu vou tentar colocar esse aqui. E tacar mais isso em mim. Agora eu vou tentar pegar aquele cara bem ali, tá ligado? Se pá, ele deve se hack, né, não? Beleza, se for molho, eu como já fui, filhão. Tá pedindo um print pro cara de quê, velho? Pô, você nem me conhece? Tô de barra é feio, filhão. Mas beleza, ó. Falta só pegar a última da partida que tá ali também, cara. Cadê você? Vem cá, meu fera. Vem tomar um combozinho na cara rapidinho. Já venci a partida. Cadê você, filhão? Vai ficar rodeando? Ah, tá com medo, parça? Tá de sacanagem tu, né, velho? Já vai, filhão. Sinto muito, mas já vai. Isso aí, calma. E já foi, mano. GG. Caraca, velho. Partida rapidão, tá ligado? Bora lá então, cara. A última partida a gente conseguiu vencer rapidão, né, velho? E seguinte, vou selecionar Enderman aqui dessa vez. E até que a gente tá jogando bem com essa garotinha, galera. Mineiro, velho. Monica Gamer. Ô, louco. Não tem nem nick de fake. Quer dizer, não tem nem nome de fake mesmo, tá ligado? Esse nick. Mas tá, velho. Deixa eu colocar esse aqui. E vou tocar essa speedzona aqui em mim, né, cara? Que eu tenho que chegar aqui nesse bolo de uma vez. E só bora, né, filhão? Não esquece de deixar um likezão aí, tá, mano? Que eu quero pegar 2 mil like nesse vídeo também, beleza? Eu sei que vocês conseguem pegar rapidão, porque vocês são fera. E é nóis, parça. Dá uma moral aí para mim, beleza? Olha o seu amigo T.J. Walker aqui. E tá, velho. Tem outro cara que tá subindo aqui também, ó. Eu vou derrubar ele. Sinto muito, filhão. Mas vou ter que te matar. Nossa, ele usou foguete, velho. Nossa. Vai morrer? Vai morrer, filhão. Sinto muito, vai morrer. Nossa, ele me derrubou. Puts, velho. Eu ia fazer meu LG Block, só que não deu certo, mas... Tô vivo. Isso que importa é que eu tô vivo. E, putz, eu acho que eu nem peguei a parada lá de cima, né, velho? Sei lá, mano. Nem me lembro. Fiquei tão insano focado naquele cara ali que eu nem me lembro. Mas eu vou subir aqui rapidão, porque... Não custa nada, né, velho? Dá uma olhadinha. Pai de buenas. Beleza. Vamos lá, cara. Eu acho que eu tinha pegado as coisas daqui já, cara. Eu acho que eu não vi nada tão bom, não. É, imaginei, velho. E, beleza. Tem um cara que tá aqui embaixo também, ó. Tá com o endropor aqui. Já pegou ele de surpresa, mano. Isso aí, filhão. Sinto muito, vai morrer. Beleza. Cocôzinho na cara também. Já vai pro Void, filhão. E, nossa, ele travou no ar. Puts, velho. Ele voltou. Tá de sacanagem, servidor? Aí, não, né, meu parceiro? Mas tá. Não dá nada, velho. Deixa eu colocar isso em mim. Não. Não, dropa o capacete não, TGC, louco. Coloca isso e mais isso. E, beleza. Agora falta só mais uma partida. Que o cara tá lá, ó. Tá lá em cima, se pá, velho. Ok. Agora eu mato ele. Nossa, ele é um anti-cabé. Puts, velho. É um anti-cabé, mano. Nossa, vai dar ruim. Nossa. Não. Não vou morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Calma. Calma que o anti-cabé tá vindo atrás de mim. Toma essa flechada aí, seu hackzão. Easy. Meu Deus. Nossa, o que é isso? Nossa, velho. Eu achei que o Enderpon não ia pegar. Eu vou tacar outra sem querer e acabou pegando, mano. Ô, louco, velho. Calma que eu tô uma fuga insana com esse hack. Calma que eu vou ficar tacando uma flecha nele, velho. Pra já ficar meio que atrasando ele, tirando vida. Esse pá, ele tá com oito de life, velho. Será que eu consigo tankar ele, galera? Não faço a menor ideia, velho. Pior que eu sou muito ruim de mira também, né, cara? Puts, pelo menos um pouquinho melhor. E a tarra de buenas pra mim. Beleza. Boa, moleque. GG, galera. Caraca, velho. Que hack easy. Ô, louco. Vocês viram, mano? Mas foi GG, cara. Mas, enfim, mano. Foi isso aí, tá, velho? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado mesmo dessa parte aqui do Skars aqui no canal com esse mod que realmente é bem da hora e bem legal. Como vocês podem ver, ele é bem zueiro mesmo, velho. Fica aparecendo meio que uns cocôzinhos, uns emojis na cara dos pretos e tudo mais, tá, velho? Realmente, ele é bem divertido, né, cara? Então, galera, caso vocês queiram que eu traga mais vídeos, assim, com modos e assim no canal, né? Peço que você deixe um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, velho. Ative o sino. Como vocês puderam ver, eu nem desativei aqui o barra fake, né? Vou, né, finalizar esse vídeo aqui com essa garotinha mesmo que ela jogou pra caraca aqui junto com a gente, né, e tudo mais. A famosa Monica Gamer. Esse nick, né, nem de fake mesmo, tá ligado? Geralmente os nick de fake é tudo meio louco, né? Tipo, sei lá, pagando e zonda ou rondo não sei o que lá. Isso aqui tá um nick meio que, né, que parece ser de gente normal, né, e tudo mais, de VIP Supremo, mas de boa, né, velho? Se você for novo aqui no canal, peço que você se inscreva aí, tá? Ative o sino e prosseguir para o dedo aí. Nos próximos vídeos aqui do canal, velho, eu posto vídeo aqui todo dia, às 10h30 da manhã, beleza? Então não perca. E é nóis. Caso você queira esse mod também, cara, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Me siga aqui no Twitter também, velho, que vai estar aqui na descrição e tudo mais. E é nóis. Valeu. Fui! E aí